Eu já lavei o meu carro, revolei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica a vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curte com você, na madrugada dançar Vou lá, até o som gaiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curte com você, na madrugada dançar Vou lá, que hoje vai rolar o... Diz Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar por ti, são que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Woo!